A gente fica besta com essas coisas, amor. Tem gente que faz e acontece e fica aí solto na rua. Não tem medo de ir pra cadeia, não? Ai, é muito triste. Dá medo até, viu? O cara mata, confessa que matou e ainda responde processo em liberdade. É porque é primário. Amor, é o primário. Pode matar, roubar, estupar. Não tem problema não, responde em liberdade, amor. Que horror, como é que pode? Pra que tem prisão, então? E mesmo depois de preso e condenado, acaba sendo beneficiado pela tal... progressão de cumprimento de pena. Quer dizer, sai liberdade condicional. Impressionante. Mesmo sendo crime de hondo. Sequestro, estupro, assassinato. Sabe de uma coisa, gente? A gente tem que se preocupar com a justiça divina. Isso sim, justiça de Deus. Mesmo assim, eles não estão nem aí. Eles não têm medo do castigo do inferno. Castigo reservado pra aqueles que não têm Deus, dona Zita. Nem amor no coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto